Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chrono Trigger, agora voltando para onde exatamente, nem lembro direito, ah sim, lembro sim, eu tenho que voltar para trocar ideia com o meu que ó, hum, não estava ciente que isso teria acontecido, eu vou conversar no relâmpago nessa galera aqui, mas enfim, eu já estou com as duas partes da Massamune, a medalha do herói e também a pedra dos sonhos, ou seja, eu tenho tudo o que é necessário para ser um milionário, esse cara aqui tem que ser um soco, eu nem sei o que eu farei milionário, eu tenho tudo o necessário para fazer Massamune, só que eu tenho que trocar agora a ideia com o meu que ó, então primeiro eu tenho que voltar para o fim dos tempos, para depois ir para a vilareja de Medina, isso aí é um, opa, maneiro hein, Ah, e para você passar nesses caras aqui, sem lutar contra eles, andando é a melhor maneira, vamos lá, pular aqui no preiático, Oh caramba, deu um remix ali do nada, Ok, eu acho que não tenho que falar com ele não, Ah, a pedra dos sonhos, a vida havia esquecido quão bela ela cintilava, há um homem que sabe o segredo de como a pedra funciona, ele resiste, ah, isso aí eu estou cintia demais né, só vim aqui na real para restaurar meu HP e MP de graça, Regina é aqui né, isso, é a vila dos surfistas, Tá bom que é rapidinho eu chegar ali, eu amo essa música, ela é muito linda, olha só isso, que melodia, que melodia, ah, se eu entrasse ia continuar ok, Meu Deus, vocês realmente encontraram uma pedra dos sonhos? Sim, essa servirá perfeitamente, com isso eu posso fazer uma lâmina novinha em fone, mas primeiro a Massamune e agora a pedra dos sonhos, como diabos vocês conseguiram? Não creio que, não, creio que isso não importa, sintam-se em casa, isso demorará um pouco, eu vou ajudá-lo, ah, é o lobo que ajuda, opa, ei, acho que eu tenho que esperar né, tá, não posso interromper ele, eu tenho que esperar na real, vou ficar falando algumas coisinhas, é claro que a pedra dos sonhos precisa ser refinada, se vão reparar a Massamune, mas isso não é tudo, a lâmina em si também precisa ser ativada, você trabalha na pedra dos sonhos, eu cuido da espada, e aí galera, certo, está feito, pode me trazer a pedra dos sonhos? Entendido? Pô, você ativa aqui, botando aí um canecão de cerveja? Muito bem, vamos começar! Desculpe fazê-los esperarem, aqui está, a Massamune, contemplem a Massamune em toda a sua glória, uau, ela é a mesma espada que demos a você, é a mesma espada? se estavam esperando moleza, não deviam ter vindo me procurar, certo, vamos levar a Massamune para o Glenn, é isso aí, agora tem que levar lá no, ombro do lugar que acabei esquecendo, é lá para a história né, no ano 600, ok, vamos voltar lá para o nosso tempo, ai ai, o nosso tempo não né, para o fim dos tempos, e eu acho que é aqui, não, o Bola Proto, aqui então, isso, ai, vou ter que andar um cada hein rapaziada, nossa senhora do céu, aqui então, vale, pronto, É, ali na montanha já tá um lugar que tá cada vez mais tranquilo de passar rápido né, então pelo menos menos de mal, mas ainda assim até eu conseguir chegar lá no Glen, tô quase na real, só que ainda tem que passar pela floresta inteira cheia de cobra assassina, sapo boi gigante. Aqui as vezes também aparece um nudo, mas eu nunca nunca entendi como funciona aparecer ele, sabe? Oi, tudo bem? Pois, vieste novamente. Toma aqui, espadinha. Essa espada, não, não pode ser. Amassamune? Ah, começou o Diego. Devo ponderar essa mudança de eventos, podeis permanecer aqui durante a noite. Ih, flashback, tá na hora do flashback. Cyrus, estás indo embora, não estás? Estou. Passou muito tempo desde que nós reivindicamos a medalha do Rei Sapo. É, esse reino necessita de ti. Lene e eu precisamos de ti também, espero que tu retornes. Enquanto houver vida nesses ossos, eu irei, aconteça o que acontecer. Pois bem, se dai-vos vossa licença. Tá, agora ele vai meter o pé pra poder fazer mais coisas, sei lá o que. Senhor Cyrus! Em nome da cavalaria que iriam me desejar, tinha uma boa viagem e boa sorte, meus irmãos. Vou ter irmão aí, cara. Confio pela proteção desse reino, mantenha-o seguro dos inimigos. Perdoe-me pela demora, vou seguir nosso caminho. Glenn, toma cuidado também. Fica bem, sua majestade. Eita! Falco menos solto. O cara com a maior armadura e o... Bom, o bem com a roupa parece que tá indo pra entrevista de emprego. Não, não de regalo, né? Então você quer a medalha do herói? Cavaleiro do reino de homens? Então venha e pegue, então, se for capaz. Plop! É isso que irei fazer. Ataque ele! Vá! Ah, fui derrotado! Pff, medalha imunda. Não pense que esquecerei disso. Gaa! Glenn, cuidado! Sirius, sua espada! Amassamune! É, rapaz. Gaa! É o melhor que pode fazer? Sem sua espada, você não é nada. Gaa! Tu ainda não me superaste? Sirius, eu estou exausto. Escuta aí, Glenn. Segura-nos aí. Use essa chance pra escapar. Mas... Fique-se, e eles vão matar ambos de nós. Vá, Glenn! Não seria melhor se preocupar com si mesmo, Sirius? Creio que você não tem o tempo pra ficar preocupado com o bem-estar dos outros. É agora, Glenn! Vai! Gaa! Toma ele, brincadeira. Sirius! Corra! Corra, Glenn! A rainha! Tome conta da rainha lei! Eu suplico! Não, Sirius! Não! Deu mole, hein? Qual o problema? Não tentará essa sorte? É? Ha ha ha! Como um sapinho assustado sem uma lagoa pra pular! Que tal isso, Lorde Magos? Não pode dá-lo uma forma mais apropriada? Muito bem! Nenhum ato de rebeldia sai impune! Não! Ah! 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 Isso é... Isso é mais parecido, Sir Faclote! Isso é merda! Só tristeza! Dez longos anos se passaram! Tenho eu a força? Ah! Sairos! Acorda, Glenn! É! Descobriu que tem a força, sim! Não sei até onde minhas habilidades de levar a mião! Levar a mião! Caraca! Isso é mesóquise, o nome! Mas botá-las em teste, ei! Vamos a... Mas morra de magos! Sua força não é a qualquer coisa! Entendeis a pendência que enfrentamos? Devemos fazer isso pelo futuro! O irmão assim sempre vence! Ah, eu dei mono! Tinha que ter botado o nome dele de... De Temer, cara! Nossa Senhora! Tá, eu vou com... Que bruto! Mano, vai ter que ser com a Luca! Porque... Eu vou precisar de vários golpes de fogo... Nessa situação aqui! Só que antes de tudo... O que que eu tenho que fazer? Sai, galera! O Glenn... Ele não tem mágica ainda! Então eu tenho que voltar... Lá na desgraça do... Do fim dos tempos! Pra poder trocar ideia com o Speckle! Pra ele poder me ensinar magia! Fazer esse caminho pra poder voltar aqui! Tipo... Te levar num lugar aqui primeiro! Sinal pra dar maneira! Bora! Aí, provavelmente com a arma cocôzinha que ele tá... A Luca tá batendo mais do que ele! Essa arma é bem antiga, né cara? Do início do jogo! Ok! Será que eu falo com ele e falo alguma coisa? Que convidado peculiar! Você é da Idade Média, correto? É todo mundo da Idade Média sapo? Agora um colega estranho! Parece que seu poder é água! E... Um sapo! Quem iria adivinhar? Isso! Facto money! Magico! Glenn aprendeu a usar magia! Aê garoto! Perfeito! Todos... Não! Quero praticar um! Eu hein! Praticar pra quê? Eu vou ver... Se o meu bichinho ali já... Já voltou do treinamento dele! Mas é capaz de não voltar! Porque... Então... Ah não! Eu não volto assim! É que eu nunca sei se é relacionado a tempo, o XP, o progresso da história... Não sei o que considera! E aí? O que houve? Ah! Caraca! Que orgulho tá maneirassa, hein? Pô! Vai ficar poder... Ó! Ficou com 3.500 de poder! Nossa! Muito maneiro! Tá! Agora então... Vou fazer o seguinte... Eu vou comprar... Eu tenho 3 só desse? Vou comprar... Sei lá... 7! Ok! Claro que eu vou treinar! Agora eu quero... Eu vou ver o máximo lá... Se eu consigo... Uau! É 3.000 que gasta! Tá, vamos ver, né? Às vezes eu consigo, né? Se eu conseguir... Talvez me der alguma coisa boa... Essa musiquinha é 10 também... Mas ela não é de jogo antigo... Tá, ele é mago do caos... Então é possível que ele tenha uma defesa maneira contra... Darkzera, né? Então talvez seja melhor atacar... Normal... É, eu tô mais rápido que ele... Bato bem... Ih, me alertou! Nossa, me alertou muita coisa, hein? É, agora ele é mais rápido que eu... Ih, tô confuso! Ok, mas... Quem mais eu ia acertar, né, cara? Eu posso ficar confuso à vontade... Bora! Falta só mais um golpe! Aê! Derrotado! Ganhei garras letais! Quem... Quem usa garras letais? Provavelmente é você, né? Ó, mais forte do que que eu tô usando! Legal! É... Mas é isso aí, eu vou salvar, então... Ah, não! Tem que deixar... Botar ele pra... Pra treinar antes de... Vamos lá! Vou dar um NPC... Vai treinar na pré-história pra subir essa velocidade... Que eu quero que você fique um jato flanejante! Forte, forte! Não se machuque! Ok, agora eu posso salvar com tranquilidade... E vamos lá voltar em direção à... É... A Idade Média pra poder... Fazer algo muito legal! Que eu tenho que inventar um malus agora, né, cara? E agora ele tem magia! É aqui? Não! É aqui! Ah, senhor! Eu tenho que mandar pra caramba de novo! O que? É aqui! É aqui! É aqui! Ah, eu consegui uma técnica dupla ali, mas eu nem vi o que era, mas eu acho que é Fire Pin, que é uma habilidade entre o Glenn e a Luca, eu não sei não, eu acho que essa habilidade é mais para o futuro, quando eu consigo... Ah, não, acho que eu estou ligado com a habilidade, mas enfim, eu vou estar entrando nessa caverna mágica no próximo episódio e que assim o nosso plano é ir para o castelo do Magos, então até o próximo episódio, é nóis!